Luciano Huck é xingado na rua durante gravação de programa. Antes da notícia, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. A situação para o apresentador Luciano Huck, pelo menos no quesito popularidade, não anda nada bem. Foi-se o tempo em que os famosos eram venerados. Hoje, dependendo de seus posicionamentos políticos, são escrachados, vaiados e xingados. Huck sentiu isso na pele. Durante a gravação de uma chamada para o Domingão com Huck, uma pessoa que passou dentro de um carro xingou ele com todas as palavras. Assiste aí! Então é isso. O que acharam dessas palavras dessa pessoa? Gostam do Luciano Huck? O que faria na situação dele? Diz aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Legendas por TIAGO ANDERSON